Parece que a grande mídia tradicional, ou mídia lixo, como você queira chamar, já escolheu seu candidato para as eleições de 2026. É, assim como fizeram com o Sérgio Moro, mas sem sucesso, né? Agora estão fazendo ou tentando com o terrivelmente privatizador Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo tem ganhado o coração daqueles que mais cagam e andam para a democracia e soberania brasileira, que até já abandonaram a flopada e fracassada terceira via, tá? Para embarcar de corpo e alma, se é que eles têm, né? Com o bolsonarista ferrenho, mas que agora, vejam só, é dito como bolsonarista moderado. Como se isso fosse possível. Ah, a mídia tradicional, né? Ela nunca decepciona. Você espera o pior e eles sempre entregam. E é claro que esse assunto tem dado o que falar nas redes e eu vou trazer para vocês os detalhes dessa nova saga com as opiniões e comentários de algumas pessoas importantes. E olha, já tem até gente da própria mídia, tá? Que já tratou de dizer, sim, que esse tal de bolsonarismo moderado não existe. Então já deixa aquele like maravilhoso aí no vídeo, o seu comentário com a sua opinião, que é o que de fato importa aqui. E por último, mas não menos importante, a sua inscrição. Assim o YouTube entende que você gostou do canal e vai fazer com que mais pessoas venham para o lado certo. Bom, essa campanha aí já vem sendo alimentada minuciosamente, tá? Mas ganhou um boom nessa segunda-feira, dia 29 do 4, após uma matéria aí do colunista Joel Pinheiro, que trouxe como título o seguinte, Precisamos do bolsonarismo moderado. É, o erro já começa pelo título, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não preciso do bolsonarismo nenhum, tá? Nem o moderado, nem o extremo, nem o florzinha de Jesus. Pra mim, o bolsonarismo bom é aquele que não existe. Mas dando continuidade aqui, a Globo já tinha lançado também uma matéria, tá? Gigante, no domingo, com o Tarcísio, que dizia o seguinte, Tarcísio de Freitas, o bolsonarista equilibrista entre radicais e as instituições. E aí, como eu já tinha dito pra vocês, teve jornalista da própria Globo discordando aí desse termo de bolsonarismo moderado e já lascou logo lá no Ao Vivo mesmo um Isso Não Existe. Capiche? Vamos ver aqui o vídeo. Primeiro, assim, eu vou repetir meu voto. Eu não acredito em bolsonarista moderado. Pra mim, isso é que nem cabeça de bacalhau e filhote de pombo. Não existe. E o melhor de tudo é a cara do Merval, né? Olha a cara aqui de que tá tipo... Cala a boca, mulher. Tipo isso, né? E passando aqui pra linha dos comentários, tem esse aqui, ó, que traz o print de uma matéria da Globo que diz o seguinte, Após pressão de bolsonaristas, Tarcísio revoga a resolução com proposta de política de saúde da população LGBT+. E aí, o cara que fez o tweet fala o seguinte, Não adianta a Globo fazer BBB e novela com diversidade sexual enquanto apoia a homofobia no bolsonarismo disfarçado de moderado. Toda preocupação projetada na ficção e no entretenimento é mera hipocrisia se a vida real se alinha com quem insufla o preconceito e dá as costas às vítimas. Cada ensaio de normalização dos bolsonaristas pela Globo é um ato de violência contra a população LGBTQIA+. E aqui nesse outro tweet, ele também traz um print de outra matéria que fala sobre o aumento, né, de mortes causadas por PMs depois que Tarcísio virou governador. Subiu aí 138% em um ano. E ele diz o seguinte, Cada assassinato de brasileiro pela polícia letal de Tarcísio, rebotalho do bolsonarismo, contou com as bênçãos da velha mídia viciada em fascismo. É esse extermínio incessante de vidas pobres e negras a quem essa imprensa cúmplice dá o nome de equilíbrio, sob a máscara de bolsonarismo moderado. A tropa de aniquilação é dirigida por um sujeito alçado por esse jornalismo de ódio a, entre aspas, vencedor, na semana em que Lula foi o, entre aspas, perdedor por denunciar o genocídio palestino. Natural, claro, para quem excita o cio do fascismo a cada editorial camuflado de notícia e à espera do próximo golpe. O César Calejón também deu sua opinião e disse o seguinte, O bolsonarismo usa a rouba para falar de negros, considera mulheres como fraquejadas, quer ver gays mortos em acidentes de carros, deseja fuzilar a petralhada, tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto do Distrito Federal na véspera do Natal, derrubou torres de transmissão de energia e tentou um golpe de Estado. Mas o colunista da Folha acha que isso é o que precisamos, contanto que eles sejam moderados. E aqui, por último, o Lázaro Rosa traz duas imagens aqui de bolsonaristas e põe a legenda, bolsonarismo moderado. Para quem não lembra, a primeira imagem é do tesoureiro do PT, que foi morto lá por um bolsonarista no seu aniversário de 50 anos. E essa outra do lado é da mulher, com um filho, que entraram, invadiram em uma casa e acabaram matando dois idosos e saíram rindo depois de cometer essa atrocidade. Esse aí é o bolsonarismo moderado. E, por último, eu queria mostrar aqui um trecho, uma matéria do 247, que diz o seguinte. A aposta da imprensa brasileira no antipetismo no passado levou o país a um governo que, diante de uma pandemia, defendeu o negacionismo e levou à morte cerca de 700 mil brasileiros, além de ter arrasado a economia nacional e ter colocado o brasileiro na fila do açougue, não para comprar carne, mas sim ossos. Depois, como se não bastasse, deixou o Brasil à beira de um golpe de Estado, evitado justamente pelo governo petista do presidente Lula, que, mesmo há praticamente uma semana no poder, elaborou uma resposta rápida e segura contra o levante golpista em curso em Brasília. É a velha mídia, né? Que não satisfeita em parir Bolsonaro agora quer lançar os descendentes do mito com a desculpa de que não são farinha do mesmo saco. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Não se esqueçam, então, de curtir esse vídeo, de comentar, deixem aqui a sua opinião, né, do que você acha aí dessa narrativa da mídia golpista. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se possível, se torne membro também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até mais. Fui. Fui.